Se você considera que é lícito proibir alguém de plantar maconha em sua casa e consumir, você está fundamentando a proibição das armas, que também é um crime sem vítima. É tão absurdo quando proibir você ter sua arma, não é isso? Se você não quer que sua arma seja proibida, não queira proibir a produção e consumo privado de droga. Agora, eu não tô dizendo que o cara vai poder usar droga e vender droga que ele quiser. Isso também não, não é isso ou não? Agora, ele produzir na casa dele, um abraço. Inclusive, até nos lugares que já descriminalizaram várias drogas, tem um monte de se consumir isso, né? Se você não ficar na porta da escola, for maconha, não é isso ou não? Você não pode fornecer isso à criança. Existem limites, como existe de qualquer produto, né? Tá, eu te entendo. Porque aí, nesse caso, tem vítima. A criança, não é uma pessoa que tem que ter uma vontade desenvolvida, né? Eu não tô advogando contra a sua ideia, não, tá? Mas assim, no jeito que tá hoje, no estado que se encontra, você acha que só tirar a proibição, como é que caminha a solução? Quando acabou a lei seca nos Estados Unidos, quando a bebida alcoólica deixou de ser ilícita lá, os vagabundos continuaram controlando o mercado de bebidas? Não. Nenhum. Nenhum se permaneceu, não é? Você já assistiu aquele show das armas com o Nicolas Cage? Pois é, aquilo ali. Você acha que um cara que tá acostumado a dobrar dinheiro por semana vai entrar no negócio de ter 10% de retorno ao ano? Hein? Ou, como é o nome do Scarface lá, como é o nome do cara, ainda tentou entrar no mercado de leite, né? Porque tinha uma estrutura de engarrafar e tal, mas não vai, velho. Não vai. É totalmente diferente as habilidades, né? Agora, o Brasil, do jeito que é, cara, é esse estado aí que você critica em várias coisas, né? Principalmente quem tá no poder e tal. Não é interessante pra eles, então, seguir esse caminho que você tá procurando? É isso. Eu não critico quem tá no poder. Se você quer rir, tem que fazer rir, né? O sistema que ele fala no Tropa de Elite, a máquina, ela só existe pra alimentar a máquina. As pessoas vão seguir as motivações. Até as bactérias respondem a motivações. A regra do mercado é a mesma regra da natureza, que é a liberdade mediada pela eficiência. Quer pular pela janela? Pode pular. Agora, se for um andar alto, você vai morrer, não é isso? Né? Essa regra da natureza? Né? Essa seleção natural darwiniana? É isso. Quem tá lá vai fazer o que é mais vantagem pra eles. E a mais vantagem pra eles, hoje, nesse país, com as leis que nós temos, é ser honesto ou vagabundo? Pois é. Você receberia 5 milhões de reais no jogo do bicho? De prêmio? No Pix? Receberia? Não. Você venderia esse cama de cocaína no Pix? Não. Pois é. Pô, tu faz umas perguntas fodas, né? Então, as ONGs, inclusive, aquelas duas mulheres lá do tráfico, as princesas do tráfico que foram lá no Ministério da Justiça, era o NG o esquema de lavagem de dinheiro, não é isso? Era o NG? Sim. Mas são NGs, bicho. Rapaz, tinha isso nas perguntas lá também, não tinha? É um mecanismo absoluto. A maioria dos países que tem infiltração e subversão estrangeira é através do NG. Inclusive, pra legalizar a remessa de dinheiro, né? Pros fins mais espúrios. Esse era um negócio que, se não pudesse ser totalmente extinto, pelo menos a legislação específica de estímulo a isso tinha que ser cortada, bicho. Isso é coisa de paz fraco. Você vê, quais países foram lá pra Davos? Foi a Argentina falido? Foi a Ucrânia falido? Os caras que se submetem a essas merdas são os caras que não tem escolha, que tem que se submeter a Covenant. Covenant são condições contratuais que pra você receber o dinheiro do cara você tem que se submeter, são espécies de condicionantes colaterais, né? Se você tivesse uma renda boa e alguém lhe desse um empréstimo, um empréstimo bom de um juro bem abaixo do retorno de mercado que você tem, mas legalmente você desse como garantia a escravidão dos seus filhos e de sua mulher, você não ia querer, né? Não, esse empréstimo eu não tenho interesse, eu não posso dar isso como garantia, né? Por melhor que seja o contrato, né? Sim. Primeiro que você não precisa, depois que você não quer nem a possibilidade de você ter um problema e tal. Pois é, quem dá esse tipo de garantia como esses caras estão dando é porque não tem outra alternativa, não é isso? Sim. O custo de endividamento, inclusive, ele não é linear, ele é exponencial. Cada vez que você se endivida, o próximo juro vai ser muito mais alto, não é isso? Que a probabilidade de você dar calote também é exponencial, né? O custo de endividamento, o próximo juro vai ser mais alto, não é isso? O que a mídia hoje em dia, a mídia é, serve ao pai dela, o príncipe da mentira. O Ministério Público Judiciário, inclusive nos Estados Unidos, em grande parte são militantes, não são pessoas que têm nenhum compromisso com a verdade, com Deus, com nada disso, né? Estão lá sem vindo o pai deles, né? É, e se isso é verdade, pra mudar isso precisa de uns 20, 30, 40 anos pra reciclar tudo isso. Pais no El Salvador, eles trocaram, eles mudaram rapidinho. El Salvador, eles mudaram rapidinho. O Supremo foi limpeza geral, viu? Um monte de juiz aí, uns presos, uma maioria fugindo. Lá foi rapidinho. El Salvador, em 100 dias, foi 1% da população presa. Se os caras apertassem aqui, dá pra fazer tranquilo, viu? Inclusive, talvez o PT faça, só que ele vai prender 1%, que é o diferente de 1% que o Bolsonaro prometeu que ia prender, né? Hein? É, só que é... São outros 1% que vão ser presos, né? Hein? Só que, na minha opinião, a probabilidade disso com o Lewandowski é bem menor do que com um cara como o Dino, né? Então, é uma boa notícia. Ó, como é o nome do outro cara, que é do partido de Dino, que era do PCdoB, que tava cotado pra ficar no lugar de Lewandowski, que é o nome do cara que já foi em Cuba, tudo, que já fez consul na China e tal. Esse aí era miserável, viu? Esse aí, se eu assumisse, meu irmão, ia botar pra atorar, viu? Ia ser pior que Dino. Agora, o Lewandowski já é um cara que já tem umas idades e tal, o cara é minimalista, né? É um cara que é capaz de pegar mais leve com os expurgos aí, né? E por que que ele foi colocado lá, então? Rapaz, eu não faço a minha ideia. Se o objetivo é justamente esse. Rapaz, a minha teoria pessoal é que o Lewandowski foi colocado lá, porque todas as pessoas, todas as pessoas que ajudaram o Lula, eles ficaram ricos e livres, né? Se você tiver algum exemplo de alguém que não segurou até o final e o Lula não retribuiu, me avise aí. É o contrário de Bolsonaro. Quando perguntaram, como é o nome daquele bombadinho lá, do deputado bombadinho que diz que... Daniel Silveira. O Daniel Silveira, o Bolsonaro disse que mal conhecia, né? Ele não disse outro dia que mal conhecia, que fez inclusive o perdão pro Daniel Silveira, que a justiça cagou no perdão dele e não respeitou? É isso. Ele tá preso até hoje, não é isso? É. Pois é. Bolsonaro premiou as pessoas que ajudaram a eleger ele ou ele deu os cargos todos a petistas? Moro não é um petista? O astronauta não é um petista? O taciz não é um petista? Essas pessoas estavam na campanha? Pois é. Bolsonaro fez o oposto do que Lula fez. E é por isso que Lula está no poder e Bolsonaro não está. Porque ele não tem palavra e não retribuiu as pessoas que elegeram ele. Lula retribuiu. Lewandowski foi o ministro supremo que mais votou com Lula integralmente, não é isso? Ele não foi o cara que votou a favor da inocência de Lula em todas as vezes, hein? Lula tá pegando o cara que foi leal a ele e colocando no lugar onde ele pode, né? Não sei se isso foi acordo ou não. Talvez ele tenha feito isso espontaneamente. Se eu fosse um cara que segurasse sua barra por anos quando você tava na cadeia, você não ia querer me retribuir, não? Hein? Sim. Você ia dizer, não, rapaz, você é um cara firme. Quando eu precisei, você nunca deu as costas a mim, não é isso ou não? Hein? Pois é. A situação talvez seja essa. Lewandowski foi o cara mais leal a Lula. Lula, no STF. Talvez Lula esteja apenas demonstrando gratidão dele. Se o cara com você na cadeia foi leal a você e você na presidência, ele vai ser mais ou menos leal. Mas... Hein? É. Ele cumpre... Não, não tô dizendo que não teve acordo. Talvez se tivesse sido acertado antes, não, entendeu? Até na cadeia o cara pode ter dito, ó, velho, segure minha barra aí, que se um dia eu voltar, não é isso ou não? Mas que podia não acontecer nunca, não é isso? Hein? Mesmo que tivesse esse acordo, o cara tava segurando a barra do cara que tem um peso. Você acha que Lewandowski não aumenta a chance dele tomar um tapa, dele tomar uma bicuda, dele ser humilhado em Portugal, em qualquer lugar que ele vai, ele segurando a barra de Lula no auge do Messalão? Ele assumiu o risco pessoal, ou não? Teve sacrifício do cara, teve ou não teve? Mesmo que tivesse um acordo, ele foi um cara que segurou a barra. Muitos outros ali, que foram indicados por Lula, não foi integralmente como ele, não é isso? As pessoas estão acordando, bicho. Você pode negar a realidade, mas você não pode se negar a sofrer os efeitos da realidade. É inexorável. É inexorável. Ou você vai aceitar por bem a realidade, ou você vai aceitar por mal, né? Ou pelo amor, ou pela dor, né? Você prefere aprender como? Com o erro dos outros ou com o seu próprio erro? Tem muita gente que prefere aprender pela dor anal. Só que tem uma hora que chega de dor anal, o cara para, né? Não, aqui não, né? Hein? Vou investir em país bolivariano nunca mais, hein? Nada de ações, nada de negócio de tesouro direto, perda fixa, acabou, né? Quando o cara entende o que é senhoriagem, quando o cara entende o que é juros negativos, acabou. O cara não vai mais ser feito de otário, né?